Aqui estreias o que crias, onde espejas autorias, espelhas euforias e arrepias com o que a veia fez. É onde queimas calorias e revelas partilhas, mas é em chelas que tu brilhas ao vivo pela primeira vez. T4, 9, ação! Nerve morre no fim, um terço de escalpe rezem por mim. Ei! Ilho bruto brota beats, tipo puff, choca, pica, ó país, defenso de moca, tipo fumo de lota fixe. Drop só para nicho, mas esgoto, não há convites. Eu já perdi o luxo, como o John, mal convite. Está falado, eu estou falido. Eu e o meu bolinho daço, no entanto, a tua fêmea no meu bico daço. Mundo no meu bolso roto, para aqui todo um Al Pacino quase. Posto isto, acho que nunca viste classe. B de espaço, pede a essa estrela que ela dê um espaço. Nudes não solicitados, estão a federmos dados. Deve-me-te os dedos, sem tirar os anéis. Só me-te os dois pulgares, faço-me uma pomba, ei. Tão da paz, por mim taço, a fazer um dash. Meninos à volta da fogueira, a ver arder um facho. Limp, limpo, nada dentro do lago. Acerto com a beata, na cabeça de um cismo. Propósito, não conseguia. Nem quer ver o verde abaixo da mesa, antes que aconteça um cismo. Acordo a pensar, já consumia. Começo o meu, como se ainda fosse dia. Lembra-te se eu morrer tudismo. Sem problemas, eu já tenho cem. Diga nada do que eu diga, nada do que eu faça. Me quer saber, acho que eu já, nem sei. Esse é o teu favorito, ele é nada, me ultrapassa. Ele é uma pega, tudo é uma pega por atenção. Essa pega não tem noção, temos pena, não tem noção. Mas não é uma cena, jura, é uma cena, mete impressão. Duto pensa que é diversão, mas não, ei. A semanidade lidar com o facto de que ele já não bate. O meu som é foda e o meu estúdio já nem está no quarto. A gravar como ela bate um papo. Quis dar uma tema ao tema, mas já vinha pronta para assinar o pacto. Numa elegião e nem gang-so. Tens grandes beats, não cantas, isso é grande som. Alguns colegas vampirizam as rimas e vão para a rua, dizem não. Uma tropa nervosa, é só sangue bom. Só por enquanto estou na troça para ser tema. Enforca-te nesta corda, não sinto essa novidade. Tipo, está na toca em quarentena. À tona de fundo das águas, a sentir brotar as asas. Ainda espera para ter pena. Eu faço aquilo apelo a quem com ódio implora. Pelo espaço que eu ocupo forte, fumo ao pódio fora dele só. Embora rinsome, evapora meme só. Glória demora, tem blog. Se calhar a tortura tira-te a culpa do dor. Se na amargura, pergunta-te o doce de vir a saber que a labuta da funda não fosse. Nunca mudou, acreditas que a vida é uma puta? Tenta manter essa puta no bolso. Nunca na puta da vida, eu pensei que essa vida é uma puta não fosse. Nunca nervoso. Ela diz que lhe dou de nojo, que lhe voltei a barriga. Eu digo-lhe, calou, tive uma ideia para rima. Mete os pés pelas mãos, pinta a cabeça para cima. É distração, se não me suscita, tem-me a prescrita que é uma porção assassina. De timetil, triptamina no meu organismo agora. Isto aqui não me vagina, tenho noção que a minha sina. Será que inarde uma maleta sem cura um dia antes da invenção da vacina? Mas mesmo assim não quer saber, acho que eu já nem sei. Mas sim, aceita, sei, tripliquei o seis. Foto a cabeça e que nem desapretei o feixe. Já ela quis um autógrafo, eu assinalei-lhe o queixo. Sem problemas, eu já tenho cem. Uma carroça tal, nem ouvi bem os queijos. Protege os teus dois, bem que nem os tens. Eu não tenho fãs, tenho reféns. Ei. Fusco. Fui muito bom. Fui muito difícil.